Um Brasil com produção própria de insumos como medicamentos, vacinas e equipamentos para o SUS. Esta é a meta da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Lançada hoje pelo governo, a nova política pública vai contar com investimento de 42 bilhões de reais até 2026. O objetivo da Estratégia é expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS e, assim, diminuir a dependência que o Brasil tem hoje de insumos, medicamentos e vacinas de outros países. Até 2026, serão investidos 42 bilhões de reais, sendo 9 bilhões do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 6 bilhões do BNDES, 4 bilhões da FINEP, financiadora de estudos e projetos, e 23 bilhões de reais da iniciativa privada. Muitas ações no âmbito de novas tecnologias para o SUS, novos medicamentos, vêm sendo divulgadas sistematicamente. E agora isso vai ser reforçado. Dou exemplo de um medicamento de última geração para a malária, que é um medicamento que vai permitir um tratamento em menos tempo, que é a tafenoquina, também fruto de grupos, do trabalho intenso de grupos de pesquisa clínicas nacionais, coordenado pelo pesquisador Marcos Lacerda. Então, esse é um exemplo dessa articulação. Além de prever programas para o desenvolvimento nacional de vacinas e soros, a estratégia vai destinar recursos para unidades de produção e pesquisa do governo federal, como a Fiocruz. A iniciativa também prevê o investimento em ações de combate a doenças crônicas, câncer e diabetes, por exemplo, e recursos para a produção de insumos que ajudem na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças consideradas negligenciadas, como tuberculose, ranceníase e chagas. Amélia Bispo, que participou do evento, descobriu ainda na década de 70 que era portadora de chagas e recebeu tratamento no SUS. Eu descobri, através de um exame de sangue solicitado pela minha médica, que eu ia operar de um mioma, que eu era a portadora de chagas. O meu mundo quase caiu, mas tive força, me levantei. E hoje estou aqui representando todos os portadores de doenças negligenciadas. O Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde foi recriado em abril deste ano e conta com a participação de 11 ministérios e nove órgãos e instituições públicas. A iniciativa é coordenada pelos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esse é o setor que mais vai crescer no mundo. É junto com o TI, é a indústria da saúde. E o Brasil tem tudo para liderar esse trabalho. Durante a cerimônia, o presidente Lula assinou os decretos que criam a Estratégia Nacional e uma comissão técnica de avaliação do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O que nós estamos fazendo hoje com esse ato é mais do que um programa de criação de uma indústria na área da saúde. Nós estamos criando um país, um país soberano, um país que tem a cabeça, tronco e membro, um país que é autoridade para pensar, para inovar, um país que não vai jogar fora a oportunidade nesse primeiro quarto do século XXI.